E você precisou corrigir, porque foi escrita errada. Putz. Você pretende fazer outra igual a verdade a ele? Pretendo. Eu adoro Balotelli, a verdade é essa. Então, é. Balotelli é um puta anti-herói, eu sou fã do cara. E eu vou te perguntar sobre ele no próximo episódio. Aí você mudou pra Not Today, é isso? Not Today, coloquei aqui no pescoço. Por causa de Game of Thrones? Não. Game of Thrones. Ai, eu vi quando eu vi, eu reconheci. Adoro Game of Thrones. Ai, eu também adoro. Depois eu vou te contar a história da tatuagem rara também. Mas o final foi muito ruim, né? Vamos concordar. Você escreve texto, aquele roteiro do final, eles estavam com preguiça, né? Do Game of Thrones? É. Ah, e a gente vai precisar de mais três horas de podcast, porque eu adorei a última temporada. Mentira! Não acredito, você é um anti-herói mesmo. E eu tenho argumentos pra te convencer que é verdade. Então, no próximo episódio vai ser isso, pessoal. É, mas a fofoca que eu quero saber é porque você fez três tatuagens recentemente. Sim. E você ainda colocou assim nos seus stories, depois que você fez as tatuagens, você colocou um reels e colocou assim toma aí pros curiosos. E eu vou te perguntar o significado das três. É simples. A máquina de escrever com dinheiro. A máquina de escrever com dinheiro significa que, assim, pô, é aquilo que eu faço e acaba me gerando um determinado resultado financeiro. Não tem muito mais representatividade a ver isso. É, eu pensei que fosse copy mesmo quando eu olhei. É, copy. Estado puro ali. Duas luvas de boxe. Eu sou um cara... Eu sou um cara que vive de paixões. Quando eu gosto muito de uma coisa, vai durar... Pode durar pouco tempo. Geralmente dura pouco tempo. Mas eu estou extremamente apaixonado por aquilo. Boxe é uma dessas coisas. Aí você tatuou o boxe. Tatuei. Copy também. Eu gosto mais de futebol que copy. Acho que... Eu nunca neguei, eu sempre neguei. E... Qual foi a outra tatuagem? Atlético de Madrid. Ah, eu sabia que não era de um time brasileiro. Atlético de Madrid. É fã também. Eu sou fanzassa. Sou apaixonado pelo atlete. Sem motivo algum. Atlete joga mal. Não ganha nada. E eu sou apaixonado. Você gosta de sofrer por futebol, né? É gratuito. É gratuito. É gratuito. Totalmente gratuito. Eu vou deixar você falar agora pra sua câmera, fazer um jabá das suas redes sociais, onde o pessoal encontra você, onde o pessoal encontra seu conteúdo. Maravilha. E é isso. Tá. Tu encontra meu conteúdo em dois canais. Instagram, arroba, e, Matheus Carvalho. E no YouTube também, Matheus Carvalho, Copy Outbox. Copy Outbox é o nome do meu projeto. Copy Outbox, fora da caixa. E tô lá. Instagram e YouTube também. Atualmente só nesses dois canais. Tem blog, mas tá em construção. Tem um podcast vindo aí que não é como esse. Diferente, mas tá em construção também. Vai ser um prazer acompanhar também. Eu sempre acompanho seus links da Bia. Eu tava o Alquimista. Agora você já tirou o Alquimista. Você já colocou uma página nova. Exatamente. Eu tô sempre de olho. Eu tô sempre acompanhando os lançamentos. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu te espero em um próximo episódio. Me chama. Você não vai ter como correr. Vou te entregar os dois livros do Vitor de presente, mas eu acredito que o Partido Persuasão é mais a sua cara. Principalmente por conta dessa questão de anti-herói e tudo mais. Maravilha. Lá ele analisa com copy os discursos dos políticos. Maravilha. E você tem bastante isso, de usar storytelling pra falar de Lula, Bolsonaro. Eu tenho um vídeo analisando o copy dos políticos. E não tem medo de tomar hate? Nenhum. É um anti-herói mesmo, né? Eu também ia te trazer um presente pra ti, pro Vitor. Mas adivinha o que aconteceu? Você esqueceu no hotel. Eu esqueci mesmo. Em Brasília. Não foi em Brasília. Simples assim. Não, tudo bem. Se eu não for pra Brasília pra gravar o outro episódio do podcast buscar, você pode trazer na próxima. Eu vou deixar anotado, prometo. Tudo bem. Você é do tipo de pessoa que esquece, não? Eu esqueço tudo. Aí tem que anotar tudo também. Eu também não anoto. E aí você... Ariadne, eu sou um péssimo exemplo. Eu sei nem porque vocês me convidaram. Eu sou um péssimo exemplo. Não, fica tranquilo. O pessoal vai adorar. Você entrega bastante. O bate-papo é legal e você não tem medo assim de responder as perguntas. Pessoal, muito obrigada por quem assistiu o episódio de hoje. Confere também os episódios de janeiro. Estão todos disponíveis aqui no canal. Copyrighting descomplicado. Copyrighting para iniciante. Bateu 100 mil visualizações. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Continuem assistindo. É um curso incrível pra quem quer começar no copy. São 10 aulas gratuitas que você pode assistir aqui no canal do YouTube ou o vídeo completo também. Acompanhe a gente nas redes sociais. Arroba Fala Copyrighting e arroba Copyrighting Descomplicado. Arroba Copyfast pra ir pro Copyfast 2023. O link pra você garantir o seu ingresso também tá na bio. Já fica aqui o convite pro Matheus. está em São Paulo no dia 16 de setembro de 2023. A quinta edição do Copyfast. Eu prometo entregar um evento maravilhoso pra vocês. Obrigada mais uma vez, Matheus. Eu que agradeço, Ariadne. E até o próximo episódio. Me chama. Porque você volta. Me chama que eu venho. O convite tá feito. Então tá aceito. Quando você vier pra São Paulo você me fala que a gente encaixa. Eu já tenho umas duas datas em São Paulo. Então, gente, ele vai sair daqui hoje com o próximo episódio marcado e eu vou reservar 3 horas de estúdio porque ele vai falar de Game of Thrones, vai falar de Copyoutbox, vai falar de Balotelli e é isso. E eu prometo que eu não vou atrasar. Não, tudo bem. Eu vou reservar mais tempo.